Música Na videoaula passada, nós falamos sobre a estrutura de repetição em quanto. Nela, uma coisa que é importante destacar é que pode acontecer dos comandos do bloco de repetição não serem executados nenhuma vez. Você mal entra na estrutura de repetição, encontra uma expressão de controle que já é falsa, então nenhum comando do bloco de repetição será executado. Em algumas situações, é interessante que os comandos do bloco de repetição sejam executados pelo menos uma vez. Para isso, pode ser mais adequado usar uma estrutura de repetição chamada repita enquanto, ou faça enquanto, ao invés da estrutura enquanto. Na estrutura de repetição em quanto, o bloco de repetição é executado depois da avaliação da expressão de controle. Já na repita enquanto, esse bloco de repetição é executado antes da avaliação da expressão de controle. Então, você tem que esse bloco vai ser executado pelo menos uma vez, como você pode verificar no fluxograma ao lado. Em pseudocódigo, a estrutura repita enquanto, costuma ser representada de uma maneira similar apresentada na tela. E em C++, nós utilizamos o comando do while. Aqui, mais do que nas estruturas anteriores, recomendamos fortemente o uso de chaves para destacar o bloco de repetição. E, como vocês podem ver, novamente por questões de estilo, temos duas maneiras de abrir as chaves do bloco de repetição. Destacamos novamente também que a expressão de controle deve vir entre parênteses. Vamos ver um pequeno exemplo. Vamos construir um pequeno programa em C++, que vai ler as notas dos candidatos que prestaram o concurso. E a nossa condição de parada é, novamente, a entrada de um valor negativo. Eu preciso que vocês calculem a quantidade de candidatos que fizeram a prova e a maior de todas as notas. Observe que eu tenho pelo menos um candidato e uma nota válida em cada concurso. Então, isso me faz mais adequado usar uma estrutura repita enquanto. Bom, o código que resolve esse problema em C++ encontra-se apresentado na tela. Percebam nessa solução que usamos o operador de incremento para aumentar o número de candidatos. Então, ao invés de fazermos quantidade receber o valor de quantidade mais um, usamos quantidade mais mais. Além disso, como o bloco de comandos da estrutura condicional é composto de um único comando, isso tornou o uso de chaves opcional. E elas foram metidas desse exemplo até por questões de espaço. Ressaltamos, novamente, que recomendamos aos iniciantes para sempre utilizarem as chaves até se sentirem mais seguros quanto a isso. Uma observação extremamente importante é que inicializamos as variáveis maior e quantidade com menos um. Por que isso foi feito? Será que é realmente necessário? Existe uma boa forma de descobrir. Implemente o código e teste. E analise os resultados obtidos. Bom, assim, terminamos mais uma videoaula. Na próxima, vamos falar sobre algumas variáveis auxiliares bastante utilizadas em estruturas de repetição. Aguardo vocês. E aí E aí E aí E aí O que é isso?